Como é que foi o off, assim, o resumo do off? Você começou com quantos quilos, acabou com quanto? O que você achou do off? Puta, agora, peso, assim, eu não lembro direito, porque a gente fez a fase 1, daí, antes de fazer a fase 2, teve uma ponte ali, eu acho que quando eu comecei a fase 2, eu tava beirando 141 quebrado, e aí eu terminei a fase 2 com 154, só que eu tava com uma condição melhor do que no final da fase 1, que quando eu tava com 150. Então, daí acabei com 154, ele manteve as mesmas drogas nas primeiras semanas do final do off pro pre-contest, e aí depois incluiu as drogas do pre-contest mesmo. E na época ali no final do off era enotato, propionato, NPP, Oxã e Trembenã. E o que você achou? Vendo depois como ficou no palco, depois do pre-contest, você achou que o off subiu muito? Talvez não precisasse ter subido tanto peso? O que você achou do resumo do off? Cara, eu precisava fazer um off, porque o último off que eu tinha feito tinha sido em 2018, né? Nossa. Então, eu tive anos com uma série de lesões ali no joelho e tal, então eu perdi muito tamanho de perna. Então o foco principal era isso, conseguir melhorar as pernas e adicionar um pouco de massa muscular no dorsal. Só que o Rens precisava de um superavite calórico, precisava comer bem, treinar bem. Então eu acho que foi válido, e a gente tá daí maturando esse peso novo, né? Esses músculos novos. E eu acho que é basicamente isso, cara. Você tem que fazer off, né? Ficava só em ponte e pre-contest, ponte e pre-contest. E o físico acaba cansando de ficar só nisso. Você gostou de viver com 156 quilos? Não. Difícil, né? Trabalhoso, né? Foda, foda. E comer também tudo, né, velho? Tipo, o dia inteiro empurrando comida é muito cansativo. É muito cansativo. O chá também é sem vaselina, né? O cara mandava você comer proteína, né? Muita proteína, né? Muita, 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 muita. Agora, quando a gente iniciou o protocolo depois dos períodos de férias ali, mano, acho que dava 6 gramas de proteína por quilo corporal. Caralho. Nossa, em cima de 150. 150 quilos, não é de 80 quilos, é de 150 quilos. Os frangos aí já, ai, super. A dieta tem muita proteína. 3 gramas por quilo, o cara vai pra 70. Dá pra bater com o Whey, pô. Quanto que dá? Eu sou ruim de matemática. É, eu tava com... É, 140. 140 vezes 6. 840 gramas. Um saco de Whey. Por dia. Por dia. Caralho. Mas deixou pouco tempo ainda, velho. É. Foi só pra dar um start, e daí depois já mudou. Porque não dá pra comer. Isso foi, tipo, da transição do off pro... Do... Isso, do período... Do contest. De... De ponte ali, transicionando pro contest. Então ele deu um start bem alto, pra daí ter margem de trabalho. Ele fez, então, uma... Ele fez, então, uma... Um cruise, então, antes de você começar o contest. Isso, isso. Isso que eu tô falando é o que ele fez agora, final de ano. Pô, eu no auge do off, você se recorda quantas calorias você tava chegando a comer por dia? Chegou a fazer a conta? Era quase 9 mil. Nossa. Quase 9 mil. E... Mas, tipo assim, tinha muita gordura também. Só carbo e proteína é mais fácil de você... Você come e digere mais rápido. Sim. Então, acaba dando mais fome. Só que ele usava... Ele usa muita gordura alta. Aí, com isso, fica mais foda a digestão. O que que ele usa de fonte de gordura? Ah, tinha 12 ovos inteiros, 4 abacate, 100 e poucas gramas de pasta. Fica nessas fontes aí. Abacate. Pesadíssimo, cara. Foda, mano. É. Não é fácil, não. Pô, essa paneta de pasta. Aí, pinduca. Pinduca fala que nenhum bodybuilder usa pasta, né? É, então. Chad Nichols usa pasta, ô pinduca. Na verdade, ele usa aquela pasta, ele manda usar a de amêndoa lá, né? A tradicional mesmo. É, aquela que não tem nada lá. É aquela de amêndoa. É de amêndoa, só que aqui... Mas tem aqui? Então, é muito difícil de achar e é muito caro. É caro pra caramba. Mas 9 mil, mas assim, sem... Tirando a parte da gordura, mas sem sujar. Não, só limpo. Só limpo. Caralho. É, essa galera aí, dessa época, que trabalhou com os atletas desse nível, não anunciou muito de sujar, né, cara? Difícil, né? Em off, ele deixava fazer duas refeições livres na semana. Mas não tinha espaço. Nem dava fome pra comer. É porque se eu comesse, eu não conseguia comer tudo que eu precisava no dia. Então, acabava fazendo pra fazer um social com a Laura, fazer alguma coisa assim, mas por fome, não tem como. E você teve que fazer uma manobra pra conseguir comer tudo isso? Tipo, bater, tomar algum abridor de apetite? Não, cara, eu não cheguei nesse nível de bater, mas eu tinha um ritual, né? Tipo assim, agora eu vou sentar e vou comer sem distração, sem ver vídeo, sem nada. E depois a Laura daí teve que mudar algumas formas de fazer. Daí, tipo assim, fazia purê de batata com carne de panela. Que ele fica mais fácil, fica mais pastoso, né? Mais pastoso, né? Mas bater, puta, acho muito trojento, né? Acho que não... Eu empurrava ali e foda-se. Mas não bater, acho que tem que ser a raiz mesmo. É. Ainda mais tilápia, né? Imagina, água, tilápia e arroz, que nem o Júlio fazia. Puta que pariu. Ah, não, velho. Donaire também bateu muito. É, Donaire. Essa galera aí era seguindo os olhos. Então, aí você dava nesse off e aí como que foi a transição? Quantas semanas antes você começou a fazer? É, isso. Quanto tempo você fez de contest? Foram 17 semanas. Pô, bastante. Bastante. Mais de quatro meses. É que daí eu fiquei oito meses de off, né? Então, queira ou não queira, vem gordura e tudo. E precisava fazer um pre-contest mais longo pra conseguir segurar também essa massa muscular nova, né? Se você faz algo muito agressivo... Perde, né? ...definha também, né? Você vê se acha foto do William no final do off dele, por favor? É, acaba perdendo tudo, né? Que você adquiriu, né? E ele trabalha bem gradual mesmo, assim. Passa cada semana uma dieta diferente. Bem organizada, assim. Que sentido, assim, nos alimentos ou, tipo... Ele manipula tudo, cara. As fontes, as quantidades de proteína. Ele sempre mescla as proteínas e os carboidratos. Aí, às vezes, baixa o carbo, sobe gordura. Tipo, nunca faz um corte, ah, cortei 500 calorias. Nada drástico. Não. Sempre gradual, assim. Ah, baixou o carbo, mas deixando a caloria próxima, botando mais gordura. Aí, tinha uma resposta diferente no físico. E assim, ia trabalhando. Mas ele já te passava a programação pronta? Ou no final da semana ele te olhava e ajustava? Ele passa, tipo assim, pra duas semanas, mas ele vai olhando as fotos e muda. E vai ajustando conforme no feeling. Tipo, ele joga meio que uma base, né? Exato. E vai manipulando conforme as fotos. Exato. Os vídeos, né? Will, qual que é a última do off aí, você lembra? O final do off aí? Desce mais, Alex. O esporte do adaptor, gente, parece o chaveirinho na mão dele. Parece o pré-treino, né? O Wayne fica parecendo o pré-treino. Foi, eu acho que o final do off foi quando você veio, né? Acho que é isso aí, não. Acho que é isso aí, ó. Esse vídeo aí. É, um pouquinho antes de você vir. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Você tava aí, meu. Nossa. Tava sinistro, cara. O Nelore. Tava bonito, mano. Porra. Por mim, você nem precisava competir no seco mesmo. Só fazer guest pose, assim. Sabe? Tipo, atração, sabe? Atração de circo mesmo. Freaky. É, tipo, homem monstruoso. Tipo, mulher barbada. Isso. O homem lagosta. O homem de 180 quilos aí. Nem, né? Só de guest pose. Fazer a carreira só de guest pose. Foda-se, filho. Só presença VIP, senhor. É, então. Só presença, hein? Foda-se. Olha isso, mano. Ô, esse é o shape, mano. Porra, não. É absurdo, né? Você chegar com quase 160 quilos, velho. Vai tomar no cu, mano. Estampar os rostos, todo mundo ia falar que é gringo. Esse era o meu sonho, velho. Esse era o sonho. Ele era o sonho do que existiu. É, mas você chegou bem perto, velho. Do shape e do outro lado. O peso não é tão legal, assim. Ô, esse é animal, velho. Você fala, mano, o cara pesa 160 quilos, velho. Vai se fuder, velho. De músculo. Altidorm. Sinistro, mano. Não tinha como você tomar banho, né? Entrar no box, né, cara? Tem que ser um banheiro king size. É, eu dava, dava. Da mansão do Drake, né? Como? Pra tomar banho, né? Tipo assim, a primeira vez que eu pesei 140 quilos, se não me engano, foi em 2018. Então, por mais que, ah, meu Deus, os caras fazem loucura pra ganhar peso. Tipo, não, cara, foi indo gradual. Então, por isso que eu ainda não era tão mórbido pesando isso, né? Consegui até limpar a bunda sozinho, pô. Pode pedir pra Laura aí, eu que dava jeito. Laura, verdade ou você ajudava? Você era que nem a mulher do Max Cooke. Porque assim, você passou bons anos segurando o seu peso na balança, né, cara? Seu corpo tava pedindo isso, né? Eu acho que o melhor feito da sua preparação com o Chad Nicholson foi isso. Que você realmente destravou, né? O teu potencial, né? Abriu a torneira ali, literalmente, pra... Pra poder vir, né? Mais coisa, né? Muito sinistro. Aí, beleza. Você fez isso aí, chegou nesse estágio no off. Aí... 17 semanas, né? Começou o pré... Isso, exato. Aí, no começo, foi bem tranquilo ainda. Você foi baixando as calorias devagarinho. Acho que lá por 12 semanas que daí mudou. Mesmo as drogas e... Tipo assim, voltei a ter um pouco de fome na preparação, assim. ... ... ... ... ... E aí